Manchete do Le Monde, em Israel, o Supremo Tribunal examina a controversa reforma da justiça de Benjamin Netanyahu, professor. Nós já falamos desta reforma, ela foi aprovada pelo parlamento israelense, lá levam o nome de Knesset. São 120 deputados para formar governo, lá é parlamentarismo, precisa de 61. Este sexto governo, que é esta figura asquerosa que nós estamos vendo, é a sexta vez que ele governa a Israel. É o mais longevo na história desde 1948, que completou 75 anos, agora dia 15 de maio, Israel. Então, ele aprovou uma reforma no Poder Judiciário que diz que o Supremo não pode modificar decisões tomadas pelo parlamento. Isso é um absurdo, no Brasil isso jamais aconteceu e jamais acontecerá. Por quê? O Supremo é o poder maior, apesar de não ser o poder moderador, ele é o poder que dirime as dúvidas. Isso é a essência do Judiciário, é o que tira as dúvidas. Um faz lei, o outro executa e tem um que tira as dúvidas. Então, não que ele seja o maior, mas ele é o mais importante, porque julga arbitrariedades e excessos de um dos poderes, que é o mais centralizador. Apesar de ser eleito na maioria dos países pelo voto direto, ele é centralizador e ele tende a fazer leis com o seu Congresso, que geralmente é amigo deles, leis que lhes favoreçam. Lá o Supremo de Israel tem 15 magistrados, nós temos 11. E este julgamento é um julgamento histórico. Nós já noticiamos aqui como que a sociedade israelense demonstrou uma elevada consciência política e foi para as ruas semanalmente, durante 30 semanas, sem parar. Vamos ver, se o Supremo considerar inconstitucional esta reforma, e eu acho que ele vai tomar essa decisão, isso cria-se o que nós chamamos na sociologia de crise institucional. E não sabemos os rumos que as coisas podem tomar, mas nós noticiaremos aqui em primeira mão para os nossos espectadores. Obrigado.